É crime pra todo lado. Perseguição ao prefeito e assassinato de Wharton. A perseguição é uma das ações da Máfia dos Agiotas, mas desta vez foram longe demais. O prefeito Edivan Brandão foi perseguido pela equipe de reportagem da TV Mearim, que presta serviços para a Máfia dos Agiotas em Bacabal. Sócio de César Brito, perseguiram o carro do prefeito Edivan Brandão. Uma ação clara de intimidação. Nem o prefeito escapa do terror que a Máfia dos Agiotas impõe ao povo de Bacabal. É crime pra todo lado. Agiotagem, desvio de dinheiro da prefeitura, incêndios criminosos, sequestro de crianças, pistolagem e até assassinato. A intimidação começou na casa de amigos. A equipe da TV Mearim aborda o dono da casa em ação abrupta para provocar o pânico. Eu sou eleitor. Eu como eleitor, se eu não puder ser visado pelo candidato a prefeito ou qualquer vereador, pode ser retirado da minha casa. A seguir, o prefeito Edivan Brandão sai de casa e entra no seu carro. Os funcionários da Máfia dos Agiotas insistem de forma agressiva na entrevista. Mais uma armação para gerar mentiras e espalhar mais terror na cidade. A partir daí, o prefeito vai embora e começa a perseguição. O carro da TV Mearim para ao lado do carro do prefeito, bate no vidro da janela, insiste, agride, força a barra. Abordagem violenta. A situação ficou tão intensa a ponto do motorista do prefeito descer do carro e pedir que a TV da Máfia dos Agiotas parasse com a intimidação. Nesse momento, o motorista do prefeito tenta selar um acordo de paz, que mesmo sendo provocado pelos repórteres, respondeu. Vejam como o cinegrafista reage, joga o adesivo no chão e pisa sobre ele. Atitude truculenta, bem ao estilo da TV Mearim, tão desacreditada que é conhecida como TV Mentira. E repare na imagem. O cinegrafista fica sorrindo, debochando do prefeito. No mesmo dia, o Ayrton Oliveira, conhecido como Ventão, foi assassinado. A modus operandi é sempre o mesmo. Ameaças, intimidação, pistolagem e morte. A chegada de pistoleiros vindos do Pará instalou um clima de pânico na cidade de Bacabal. O que antes era apenas ameaças e pequenas agressões, passou a assaltos e assassinatos. E foi assim nos últimos dias. De acordo com informações, dois indivíduos adentraram a loja, se passando por cliente, renderam os funcionários, trancaram os mesmos, cerca de 12 pessoas, em uma sala onde fica o cofre, levaram vários pertences aqui da loja, fugiram, levando assim também as filmagens, a gravação de todo o circuito interno da loja. Quinta-feira, 18 de outubro. Em Bacabal, dois bandidos armados fizeram reféns em assalto à loja do Magazine Luiza no final do dia. Horas depois, Werther Ventão também coincidentemente foi perseguido por duas pessoas armadas e assassinado a tiros. A vítima era parente do agiota César Brito e amigo do apresentador Israel Braga. Na máfia dos agiotas, nem os próprios comparsas ficam livres da violência. Sexta-feira, 19 de outubro, 24 horas depois. Mais uma noite de sangue entra para a história de Bacabal. E dessa vez, foi no bairro Novo Bacabal, na rua São Francisco, em mais uma perseguição seguida de assassinato que fez Emerson Siqueira como vítima. Como foi que aconteceu isso, na mãe? Eles só chegaram mesmo, nem falaram, nem chamaram pelo nome dele. Aí ele virou, quando eles foram rogando para rodear nós, ele disse assim, O que é isso, rapaz? Calma, que ninguém deve ninguém, não. Ele foi, atiraram nele, pegou logo um na frente. Aí ele deu as costas e atiraram o outro. Ele estava de que aí? De tabapés. Que jeito era a roupa dele? Era tudo roupa preta. A bandidagem está tentando tomar de assalto a cidade de Bacabal. Bacabal pede paz.